Pode filmar, pode filmar no óleo Pode pegar rapaz, pode vir O maluco mandando, assim, a fiaca que eu pago Eu me cago, meu Deus, eu me pararia Pode beber um desimpalado, me namorado Pode se virar rapaz, se aqui vai ter o cara que eu pago Eu me cago, meu Deus, eu me cago Eu me cago, meu Deus, eu me cago e não Música 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 É de beleza, rapaz, pode parar, é difícil.